Ao contrário do que se pensa, o câmbio automático pode apoiar outras funções de rotina e diminuir o TCO do seu daily. O câmbio do Hi-Matic é parametrizado para auxiliar o processo de frenagem e assim desgastar menos as pastilhas de freio. Quando você pisa no freio, o câmbio reduz marchas automaticamente. A queda das marchas depende da intensidade do acionamento do freio, do peso do veículo e da inclinação da pista. Mais eficiência com menos gasto de componentes.